E aí galera, beleza? Tentosutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um teclado incrível para o seu Android Pois com ele você terá um efeito de neon no seu teclado Trata-se do teclado Chippa, ele já tem uma avaliação de 4,6 na Google Play e mais de 10 milhões de download É um ótimo teclado, vamos mostrar pra vocês Então eu vou clicar aqui no botão abrir, o link tá na descrição Então olha só, ele vai abrir com esse efeito que é sensacional A primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui no botão habilitar Então você terá que desmarcar os outros teclados e vai marcar apenas o teclado Chippa Dá um ok e pronto Agora você espera um pouquinho e vai clicar no botão mudar Agora você vai selecionar o Chippa Keyboard Espera mais um pouquinho e agora você terá que dar as permissões para ele, tá? Ele vai pedir duas permissões, que é de contatos e também para acessar fotos, mídias e arquivos do dispositivo Dessas duas permissões, o teclado já está funcionando Bom, aí ele mostra pra você aqui alguns temas que você pode estar instalando no seu teclado Pra se caso depois você enjoar desse visual, você poder colocar, tá? Você tem aqui o recurso de digitação Aqui em digitação ele dá aí algumas coisas bem interessantes, tá? Como recurso de palavras previstas, palavras completadas, palavras corrigidas Ainda tem aqui, ó, os toques que você deu Então assim, é bem interessante você depois que instalar, depois que utilizar Ver esse gráfico aqui que é bem interessante Aqui nas configurações dá pra você configurar vibração e som também Caso você queira desativar essas opções Tem a correção de texto, né? Que você pode configurar também Dá pra você desativar ou ativar também a escrita por gestos E basicamente é isso Vamos mostrar agora um pouco do teclado pra vocês, cara Então eu vou dar um clique aqui, ó E dá uma olhada só, galera, no efeito de inicialização do teclado E também do efeito, ó, quando você vai editar É muito top Ele tem efeitos em 3D junto com neon, tá? Inclusive aqui a parte de correção é sensacional Olha aqui também, pessoal Quando você dá um clique pra você falar É, o efeito que fica também Então é bem interessante, né? É, você também tem os emojis nesse teclado, tá? Clicando nesta opção aqui você tem os emojis, ó Todos separadinhos por categoria, tudo bem legal Você tem gifs também no teclado, tá? Então assim, é um teclado completasso E aí nessa última opção aqui, ó, você vai ter um atalho que vai direto para aquela aba de digitação que mostramos no começo, tá? Inclusive mostra quais são os seus emojis mais utilizados também Então assim, é bem interessante o teclado Esse efeito eu achei sensacional, tá? Como você pode ver aí Todo mundo que vê esse teclado aqui vai se surpreender com os efeitos Ele é bem interessante E é isso aí Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei aqui embaixo Já compartilha nas redes sociais E se inscreve no canal Para não perder outros vídeos como esse aqui Forte abraço a todos Valeu Tchau, tchau Tchau